Presidente, praticamente no início do governo, a lei por março de 2023, o senhor defendeu a indicação de uma mulher negra para o Supremo Tribunal Federal. Eu resgatei aqui a sua frase, o senhor disse, se pudermos ampliar a presença de mulheres é positivo e também a presença negra. Somos um país de miscigenação de origem africana. A minha pergunta é, o que aconteceu, qual foi o problema que aconteceu no meio do caminho para que o governo fizesse duas indicações e sem contemplar uma mulher negra? Isso também, a sua resposta, também reflete o quanto o senhor está envolvido nestas decisões de governo, indicações aos tribunais e um tão importante, o mais importante de hoje, de todos, Supremo Tribunal Federal. Olha, Basília, e continua a mesma colocação. Eu acho que é importante a presença maior das mulheres na vida pública brasileira. Essa luta não é só das mulheres, é de toda a sociedade. Nós temos maior participação das mulheres, maior participação negra, também é importante nos três poderes, especialmente no judiciário. Agora, são momentos, quer dizer, não pode ir para o Supremo, mas vai para o STJ, vai para outras cortes, mas acho que nós estamos avançando no Brasil. Eu acho que a lei de cotas, aliás, o presidente Lula, ele tem compromisso explícito com a questão da justiça social, das oportunidades para todos. Acabamos de lançar agora um programa, o presidente Lula lançou com o ministro da Educação, Camilo Santana, porque muitos jovens, para poder ajudar a manter a casa, poder levar dinheiro para casa, abandonavam os estudos no ensino médio. Então, o governo criou um programa chamado Pé de Meia, que você ajuda esse jovem ou esta jovem, para que não abandone os estudos e para que ele possa concluir o ensino médio e continuar seus estudos. Então, essa é uma preocupação do governo. É uma marca do presidente Lula esse compromisso com a justiça social, com aqueles que mais precisam do apoio do Estado. Eduardo. Dependentemente, do governo, o Brasil está atrasado, né? Quanto à indicação de mulheres para o Supremo, a gente só tem a Carmelúcia por lá, está se aproximando do período da aposentadoria da ministra e, quanto mais mulher negra, isso nunca aconteceu em 200 anos de STF. O senhor, como homem público, conseguiria apontar um prazo? Em quanto tempo teremos esta magistrada? É, não dá para dizer, Basília, porque depende da abertura de vaga, né? E do momento. Mas o importante é a disposição. O governo reconhece e tem disposição para fortalecer a presença das mulheres e das mulheres negras em toda a área da gestão pública brasileira. Eu acho que é uma conquista da sociedade. Eduardo.